Como é que a reforma tributária procurou simplificar o modelo de tributação sobre o consumo no Brasil? Primeiro, pela ideia de unificação, unificando os tributos federais sobre consumo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, mais a PIS e COFINS, num único tributo chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e também além do Imposto Seletivo. E pelo lado dos estados e municípios, unificando o Imposto de Competência Estadual, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Alguns Serviços, e o Imposto de Competência Municipal, o ISS, Imposto sobre Serviços. Esses dois impostos foram unificados no chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de Competência Comum entre Estados e Municípios. A primeira vantagem disso é que opera-se uma simplificação legislativa, porque num país em que você tem 26 estados na federação, mais o Distrito Federal e mais de 5 mil municípios, todos legislando sobre impostos de sua competência, você tem uma vastidão legislativa, uma complexidade muito grande, difícil de ser acompanhada pelo contribuinte. A outra questão importante que se simplifica é a questão da disputa de competência tributária, porque muitas vezes é difícil classificar se uma coisa é mercadoria, se é serviço. Um exemplo disso é o software, porque o software por muito tempo foi objeto de disputa entre estados e municípios para com a competência tributária. Estados afirmando que software é uma mercadoria, e municípios, por outro lado, afirmando que no software prevalece a ideia de prestação de serviço, já que tem alguém que elabora o software, então um prestador de serviço. Então um dizendo que deve ser tributado pelo ICMS, porque é mercadoria, e o outro dizendo que é serviço e que tem que ser tributado pelo ISS. Olha a disputa que vai parar no judiciário, chega até o STF, e causa um custo muito elevado para o sistema, para manter esse sistema. Então aí está mais uma ideia de simplificação, já que com a reforma tributária, não importa se é mercadoria, se é serviço, se é uma utilidade, se é uma transferência de direito, seja qual for a utilidade que circular como consumo, como base de consumo, vai ser tributada pelo sistema federal, que é o CBS, e pelo sistema comum estadual e municipal, que é o IBS. O outro ponto importante é que a reforma tributária procura resolver uma questão de distorção de carga tributária. Porque numa cadeia produtiva, que sai da indústria, vai para o comércio, vai para os grandes distribuidoras, depois para o comércio de varejo, chegando até alguns insumos a se transformar em serviços e tudo mais, o que você tem é uma tributação em cascata. É uma tributação que vai efetuando tributo sobre tributo, aumentando a carga tributária excessivamente, principalmente para aquelas empresas ou para aqueles agentes econômicos que estão no final da cadeia produtiva, especialmente o consumidor final, que acaba pagando uma carga tributária muito elevada. Agora, com uma inspiração no IVA, que é um modelo europeu, utilizado em aproximadamente 174 países, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que já é uma coisa que já tem no sistema brasileiro, mas de forma muito mitigada, a reforma tributária procura espalhar isso pelo sistema tributário brasileiro, permitindo que amplamente se possa aproveitar os créditos que já foram pagos em etapas anteriores da cadeia produtiva para abater o tributo, o imposto que tem que ser pago nas etapas posteriores. Isso promove uma melhor justiça fiscal, evita a distorção do sistema e evita também que uma carga tributária excessiva vá para o final da cadeia produtiva, especialmente para o consumidor final, que tem menor capacidade de contribuir e muitas vezes é onerado com toda a carga fiscal lá na hora do consumo. Então, isso promove uma melhor justiça fiscal, já que o Imposto sobre Consumo, entre outras características, tem uma coisa muito ruim, que é ser um imposto altamente regressivo, que prejudica aqueles que são mais pobres, e indireto, é repassado para o consumidor final no preço.